Os envolvidos no caso Marceline Schumann ficaram frente a frente hoje em uma audiência no Fórum da Capital. E a justiça concedeu uma medida cautelar a favor da Socialite. Ela vai responder ao processo fora da prisão. O empresário Marcos Souto, pivô da história, foi um dos convocados. Ele havia sido preso por falso testemunho, mas acabou solto depois de confessar ter mentido perante o juiz. Nesta sala, a portas fechadas, ele ficou frente a frente com Denise Almeida, vítima no processo. Depois de quase uma hora, Denise deixou a sala. Você dita que o Marceline mandou matar você? Absoluta. Minutos depois, o empresário saiu, mas preferiu não dar entrevista. A movimentação foi grande durante toda a manhã. A todo momento, réus entravam e saíam. O acusado de ser o pistoleiro, Rafael Santos, o salsicha, também foi ouvido. Além de Charles McDonald e Karen Marques. A acariação foi requerida pelo Ministério Público. Os acusados alegam que foram torturados para confessar o crime. Por isso, estiveram frente a frente com o delegado que cuidou do caso na época, Paulo Martins. Quando alguém é torturado, ele grita logo e alguém chega lá conosco ou no Ministério Público. Aí a gente tem como tomar providência. Ou seja, quatro meses se passaram, né? Alguém tem que ser responsabilizado por isso, inclusive ver a conduta do advogado. A suspeita de ser a mandante da tentativa de assassinato, Marceline Schumann, não foi chamada. Eu verifiquei que a Marceline e a Karen não respondem a nenhum outro processo. Então, com relação a Marceline e a Karen, eu concedi uma medida cautelar diversa da prisão. O que é isso? Ela vai ter que frequentar aqui o fórum mensalmente para justificar as atividades. Elas não vão poder frequentar determinados lugares. E apliquei também a ela, a Marceline, a monitoração eletrônica. Ela vai usar uma tornuseleira eletrônica, que vai ser controlada pela Sejus. O crime aconteceu em novembro do ano passado. A advogada Denise Almeida, na época estudante universitária, foi baleada no estacionamento de uma academia no centro de Manaus, mas sobreviveu. A cheia do Rio Purus já superou a marca do ano passado. Em Boca do Acre, quase toda a cidade está inundada. O município já decretou estado de calamidade pública. 100% da população estão sem água potável. Mais de 20 mil pessoas já foram atingidas pela enchente. Uma cidade tomada pela água. De cima é possível ter uma dimensão do problema. São mais de 25 mil pessoas afetadas e uma grande mobilização de ajuda. Nos caminhos da inundação, casas e carros debaixo d'água. A subida do Rio Purus traz destruição ao município amazonense de Boca do Acre, na região sul do Amazonas. A tentativa desesperada de salvar o animal. O boi acabou caindo nas águas e foi levado pela correnteza. Cenas da calamidade de uma das maiores cheias de ar registradas na região. Boca do Acre tem mais de 33 mil habitantes e 90% da cidade já foram inundados. O nível do Rio Purus chegou a 20 metros e 30 centímetros, ultrapassando a marca do ano passado de 19 metros e 48 centímetros. O município, na Calha do Purus, a um pouco mais de mil quilômetros de Manaus, decretou o estado de calamidade pública. Isso acontece quando os serviços essenciais começam a ser interrompidos. Em Boca do Acre, o sistema de abastecimento de água está parado e todos os moradores estão sem água potável. O bombeamento do sistema de abastecimento foi danificado. Chove, aí a gente abastece, aí enche o reservatório. Aí tem que economizar um pouco para esperar até a próxima chuva, para lavar roupa, tomar banho, fazer as coisas. Onde ainda é possível andar, é preciso força para não ser arrastado pela correnteza. E o problema não para por aí. Das 10 escolas da cidade, 9 estão embaixo d'água. E a única que não foi atingida pelas águas está abrigando os moradores. Mais de 3 mil alunos estão sem aula. É o caso da Geni. Geni, o jeito é estudar em casa, né? É, porque as águas cobriram a minha escola. Não dá para ir, né? É. O que você acha disso? É ruim, porque a gente tem que estudar em casa. Quando for para aula, tem que ser alguém na vida. Ela tem um sonho de ser dentista, né? E eu quero que ela realize esse sonho dela. O atendimento médico em saúde básica também foi prejudicado. Assim como esse, todos os postos de saúde do município estão fechados, porque foram atingidos pelas águas. Apenas um hospital da cidade está fazendo atendimento. O rastro do prejuízo está por toda parte. Este mercadinho foi tomado pelas águas há 10 dias sem vender nada. O dono lamenta. A gente não sabe nem como é que vai fazer, né? Depois, começando a contar aqui os prejuízos, que são enormes, né? Muita coisa. E a cada dia mais, né? Porque como a loja está fechada, as coisas vão estragando, né? Os produtos vão vencendo. A verdura, 100% de perda total. Neste outro comércio, o empresário mostra o que precisou retirar. Nem tudo foi possível. A maior dificuldade é essa, que aí a senhora vê como é que a gente vai assumir os compromissos da gente, sem poder trabalhar todo ano. Aqui, a solução foi transferir o comércio para o alto, onde ficava a casa. Nós subimos a mercadoria toda que nós tínhamos para o depósito e para cima da casa, para a gente não perder. Nós estamos com parceria junto com o povo, com a contribuição de levantar as casas, fazendo com que amenize o sofrimento. A Defesa Civil já distribuiu 36 toneladas de alimentos, apesar da dificuldade para transportar a mercadoria. Nós estamos fazendo a resposta por via aérea e via fluvial. Via fluvial se torna um pouco mais difícil, porque os dias que se gasta de Manaus para Boca Dura, que é em torno de seis dias, duplica. Chega a 11, 12 dias em função dos leitos principais, ou praticamente o rio Purus, de receber um volume muito grande de água. Isso faz com que a trase tenha as embarcações de um retardo muito grande de chegar aqui no município. Mais de 300 pessoas estão alojadas em abrigos feitos pela Defesa Civil no Parque de Exposições à Cidade. Eles recebem alimentação, assistência médica e social. A minha casa está tudo coberta lá, tudo alagado lá. Aí eu vim para cá, estou achando até bom aqui, melhor do que lá na alagação, né? Mas a sensação de perda é inevitável e marca a memória da criança. Só queria ir na casa de volta. Por hoje é só. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri